And the beautiful tonight Chegou na primeira parte da atualização Super Soldado Essa atualização que, mano, acho que é a primeira atualização que vem com 3 partes, tá ligado? Vai ter 3 partes aí de atualização Todas as 3 com armas diferentes E só pra eu deixar informada aqui a galera Eu vou tentar trazer vídeo de todas as armas dessa atualização, beleza? Eu vou tentar, eu não sei se eu vou conseguir Mas eu vou fazer de tudo pra eu conseguir Mas enfim A arma da vez aí é a AWM Natal Essa AWM aí, se eu não me engano, é a segunda versão da AWM Que já chega aí no Crossfire A primeira versão chegou aí Eu não lembro qual foi o ano que chegou Não sei se foi 2012 ou 2013 Mas enfim, é uma AWM Natal diferente, tá ligado? Com skin diferente, com design diferente Então, essa aí é a segunda versão Ela chegou aí no Mercado Negro De ZP Chegou na caixa Natal 2 aí Porque tem a caixa Natal 1 e a 2 E cara, nessa caixa 2 Você pode ganhar ela e a M4A1 Natal E cara, pra mim, de cara, é a melhor caixa, tá ligado? A caixa 1 vem a XM8 Natal E a Thompson Natal E cara, pra comparado a AWM e a M4, mano Nem se compara, tá ligado? Então, eu já deixo logo minha opinião aqui Se você for pra você rodar, mano Roda na caixa Natal 2, tá ligado? Porque se tu for ganhar ou tu vai ganhar a AWM Ou a M4 São ótimos prêmios, tá ligado? Cara, já tô cansado, tá ligado? De fazer episódio da série Sniper com a AWM E pra galera que sabe mesmo O princípio dessa série É, mano, eu vou jogar com a Sniper E vou dar dicas de como jogar com aquela Sniper, tá ligado? No caso hoje aqui é a AWM Mas como a AWM eu sempre já fiz vários Sniperos E muitos já foram de AWM, tá ligado? Então não tem muito o que falar É aquela arma que, cara Pra mim, é uma arma multifuncional Que você, tipo, pra você jogar com ela Você tanto pode jogar bem com ela de QS Quanto você pode jogar bem com ela É, no Hardscope, no Quickscope Cara, é uma arma pra mim A melhor arma A melhor Sniper do jogo pra mim É, não, assim Não de certeza 100% a melhor Porque no último Sniper eu falei isso Eu falei que a... Chey Tech meio que dá uma balanceada, tá ligado? Me deixa com dúvida de qual é a melhor Mas, cara, é uma arma que eu sempre joguei Desde que eu comecei a jogar a Crossfire Eu comecei a jogar a AWM Foi a Sniper que eu mais joguei Que praticamente todo mundo joga Então, cara É, não tem muito o que falar, tá ligado? Aquele negócio Se você souber dar QS Você vai jogar bem com ela Se você, é... Se você souber usar a mira Que é o famoso Hardscope Você vai jogar bem com ela É, pra galera que... A galera pergunta muitas dicas de QS Tá ligado? Stroy, como que eu treino meu QS, cara? Me ajuda aí Mano, eu sempre treinei meu QS É jogando, tá ligado? Eu entrava em uma sala prisão Ó, faz isso Tu vai ver Tu vai melhorar Tipo, entra em uma prisão Qualquer sala de Sniper E tu faz assim, ó Eu posso sair negativo Mas eu vou dar só QS Mano, faz desse jeito Que tu vai melhorar Eu fazia desse jeito Eu não conseguia acertar nenhum QS, mano Quando eu comecei a jogar de Sniper Aí eu entrava na sala, mano Eu queria aprender Eu falei, ah, mano Eu vou fazer um bagulho aqui Eu vou começar a jogar só de QS Nem que eu saia negativo Mas, mano Eu vou jogar só de QS E vou aprender E, mano Foi assim que eu aprendi O que eu sei hoje, tá ligado? Então, se tu quiser aprender QS, mano Tem que se esforçar Vai sofrer Vai sair negativo Mas, mano, esse é o de menos, velho Sobre o Hardscope dela Que é, no caso Você usar a mira Botar a mira e atirar A coisa que todo Sniper faz, tá ligado? E que tem muita gente Chora, tá ligado? Pra isso Fala que é mirada e tal É o Hardscope com ela, mano Não tem nem o que falar, tá ligado? É muito fácil jogar com mira Com AWM É aquela arma, como eu disse Multifuncional E, cara A AWM natal Não foi diferente, tá ligado? É uma AWM normal Com cinco balas a mais Tem o mesmo recoil Não sei nem se tem um recoil sniper, tá ligado? Mas, cara É a mesma coisa Então, só muda as balas aí De considerações finais aqui, cara Eu acho que é uma arma Que vale muito a pena Você rodar, tá ligado? Eu não sei se eu falei até agora Mas, essa A caixa natal No caso Que tem Que dá pra você ganhar ela É sazonal Ou seja Daqui a algum tempo Vai sair do jogo Então, mano Essa arma é rara, tá ligado? Se você tiver ela na conta, mano Vai dar uma valorizada Monsters na sua conta Então, cara Pra mim Vale muito a pena Esse sniper Tanto ela como A primeira versão Da AWM natal Que veio aí Eu não lembro quanto foi Mas foi a versão Que veio primeiro aí Da AWM natal É tanto que Quem tem ela na conta Vamos dizer que pode ter Uma conta bem valorizada Tá ligado? Mas, enfim, mano Recomendo Se você quiser rodar Pode rodar Principalmente na caixa 2 Na caixa natal 2 Porque se você não ganhar ela Você vai ganhar somente Em M4A1 natal Tá ligado? Que é outra Outra Ótima arma também Mas, rapaziada Foi esse aí o vídeo Eu quero pedir desculpa Aqui se saiu Minha voz Saiu meio rouca Porque eu tô meio resfriado Ultimamente Me desculpa aí por isso Mas, enfim Se você gostou Deixa aquele joinha maroto aí Que é pra nos ajudar Dá aquela fortalecida Se você gostou mais aí Dá uma favoritada no vídeo Mano, eu peço a tu que curta Minha página Tá aí no Facebook Isso aí é muito importante Tá ligado? Pra tu ficar por dentro De todas as coisas do canal E, mano É nóis Me segue no Twitter Comenta aí O que tu achou do vídeo O que é que tu achou da Snipes Se tiver alguma dúvida Dá uma olhada aí na descrição E é nóis Falou, fui Valeu, Papangu!